Música Uma escola que se preocupa com o ensino que oferece, prestando atenção em cada detalhe. Música Desde os primeiros anos de aprendizado, vai muito além do ensino convencional. É por isso que o Over Colégio Curso faz a história de seus alunos desde pequenininhos, pois proporciona uma formação completa em todos os níveis de educação. Música A escola também investe em habilidades que fazem crescer, como incluir o xadrez na grade curricular, oferecer o cantinho da estimulação e aulas de campo. É com uma proposta estimulante que essas habilidades e formação integral são desenvolvidas desde cedo, fazendo com que o aluno se sinta acolhido e enxergue a escola como sua segunda casa. Música Dicas Fica para evitar a anemia. Cozinhar os alimentos numa panela de ferro ajuda a aumentar a quantidade de ferro desses alimentos. Então, dessa maneira, você consegue absorver muito mais durante uma única refeição. Música Gente, os ovos de chocolate, sem dúvida, fazem muito sucesso nessa época do ano. A gente vai mostrar agora deliciosos ovos de colher, para você se deliciar. Música Os ovos de chocolate fazem muito sucesso nessa época do ano. E os ovos de colher ganharam de vez o gosto do natalense. Mas o que chama tanta atenção dos consumidores? O pessoal está querendo um ovo que tenha qualidade, né? E o diferencial seja o sabor, né? Então, assim, o brigadeiro tradicional, que é o brigadeiro de chocolate e leite condensado, ele tem muita saída, porque é o doce de todo brasileiro, né? É o brigadeiro. Esse é o terceiro ano que Luana produz os ovos de chocolate e de colher. E para agradar os consumidores, ela uniu o sabor com o preço. Nós trabalhamos com esse tipo de apresentação do ovo. Ele não vem numa caixinha, ele vem no saquinho com a colherzinha e o brigadeiro em uma banda todo recheado. Porque as pessoas que nos compram, elas sabem que o nosso diferencial é o sabor, né? E quando a gente acrescenta uma caixinha, uma embalagem mais elaborada, acrescenta ao valor de venda uma quantia que não vale a pena, já que os que nos procuram querem o sabor e não a embalagem. Então, é o nosso terceiro ano de venda de ovos de colher. E a gente percebe que vem crescendo a quantidade de ovos vendidos, né? O ano passado a gente vendeu em média 200 ovos de colher. E é justamente por isso que os ovos fazem muito sucesso. São várias opções de recheio, de acordo com o gosto de cada cliente. O que sempre sai é o de beijinho, que é o leite condensado com coco, né? Que é bem regional da gente, o beijinho. As cascas, elas podem ser feitas de ovos de chocolate escuro e branco, né? Que é o preto e o branco. Ou pode ser mesclado também. Os recheios podem ser de chocolate branco e brigadeiro tradicional. E a cobertura vai de acordo com o tamanho do ovo ou preferência da pessoa. Aqui eu coloquei algumas opções de cobertura que a gente tem. Que é o granulado tradicional, floquinho de chocolate, gotas de chocolate, discos de chocolate. Também pode ter a cobertura de coco, farinha láctea, leite em pó. E às vezes a gente faz um diferente, que é só, assim, tantas unidades daquele que a gente bota jujuba, bota algumas coisas adicionais, sem o custo pra quem tá comprando. Aqui eu coloquei os ingredientes já que a gente vai utilizar pra preencher esse ovo pequenininho aqui, que é o tamanho P. E é bem simples de fazer, não tem segredo, né? Vai ser uma noção pra quem tá querendo fazer um teste, assim como eu, né? Que comecei há três anos atrás. Então quando eu comecei também, era pra testar. E como eu gosto de cozinhar, deu certo e a gente continuou. Então, a gente usa barra de chocolate, não aquelas fininhas, aquelas de um quilo. E um tabletinho da barra dá pra dois ovinhos desse pequeno, certo? Então a gente derrete esse chocolate em barra no micro-ondas por 30 segundos. Se a potência do seu micro-ondas for muito alta, você 15 segundos, dá uma mexidinha pra não queimar, mais 15 segundos. Bota naquelas forminhas que vêm de qualquer loja de festas, forminhas pra ovos de páscoa, no formato tamanho que você quiser. Deixa no congelador normal por dois minutos, é muito rápido. E só tem cuidado na temperatura da mão, você não pode estar muito quente, que acaba derretendo o chocolate. Você escolhe o sabor de sua preferência. Eu já fiz um de coco, vou fazer esse de brigadeiro, ó, tá vendo que brigadeiro é bem molinho. É pra você comer de colher mesmo. E já acompanha uma colherzinha pequena. Em um ovo médio vai pelo menos uma lata do chocolate condensado. E nos pequenininhos vai meia lata. É bem recheado mesmo. Eu já deixei umas bolinhas aqui meio prontas. É livre a decoração. É, aqui eu vou botar uns granuladinhos desse. Chocolate granulados. Tudo é feito no dia, né, pra entregar o mais fresco possível, né, porque o chocolate tem que estar no ponto de se comer com a colher. Desse jeito, não tem como não ter uma páscoa deliciosa. E além dos ovos de chocolate, é preciso receber bem na hora do almoço de Páscoa, não é verdade? A gente vai mostrar agora pra vocês opções de decoração pra essa época do ano. A Páscoa é um momento muito celebrado entre as famílias. E para receber em casa, muitas pessoas estão investindo em uma decoração mais sofisticada, com muitos elementos que lembrem esse momento especial. Nessa loja de artigos de decoração, são muitas novidades que marcam a data. O coelhinho é o que está sempre em alta. E as porcelanas são as queridinhas. Páscoa é o colorido, Páscoa é vida, Páscoa é amor, vai de acordo com o que você se sente bem. Coelhinhos de porcelana amarelinhos já saíram, eu tenho rosas, tenho brancos. Você faz seu momento em família, né, então você vai fazer o seu clima de amor. É renovação, é paz, é isso, Páscoa. É felicidade, é assim quanto tudo. Para quem gosta de algo mais simples ou não quer investir tanto, as opções de papelaria também estão lindas. Temos porta guardanapos, temos guardanapos, temos suplais, temos tags, saquinhos também. Tudo para você formar presentes, lembrancinhas para decorar a casa. Você vai das cerâmicas, você vai das pelúcias, você vai para descartáveis também. Vai de acordo com o gosto de cada cliente. E montar uma mesa assim, linda, para receber a família no almoço de Páscoa, não é difícil. Basta usar a criatividade. Na Páscoa a gente procura usar muito tons claros e vai muito também do gosto de cada um. Eu particularmente gosto muito de misturar os tons claros, o azul com o azul escuro, que foi o que eu fiz aqui. Coloquei os tons dourados, o prato com os coelhinhos, que tem que ter o coelhinho. E os ovos, né? Ovinho de Páscoa, coelhinhos. E os guardanapos azuis dando o contraste no azul claro, porque dá uma vida maior à mesa. Levanta mais a mesa, dá mais luz. E o vaso é sempre bom numa mesa posta, você depois que colocar os itens que você quer usar da época, né? Você coloca sempre um vaso de plantas, porque dá mais um colorido à mesa. Quem chegar vai ver o coelhinho de diversas posições. Vem deitado, vem em pé e dá movimento à mesa. Às vezes você quer montar sua mesa e diz, ah, eu não tenho um porta guardanapo na cor ou no tema. Então você joga dessa maneira, fica lindo, dá um charme em sua mesa, fica bonito da mesma maneira. Dá pra receber muito bem, fazer uma linda mesa posta de Páscoa, reunir a família, chamar todo mundo e depois comer os ovos de Páscoa. Agora a gente vai para um rápido intervalo comercial. No próximo bloco vamos falar de beleza, tratamentos para o cabelo. Fica por aí que está imperdível. Dicas para evitar a anemia. Evitar o consumo de alimentos que prejudicam a absorção do ferro. As bebidas alcoólicas, o café, o chocolate e a cerveja devem ser evitados, pois prejudicam a absorção de ferro pelo organismo. Além disso, os alimentos ricos em cálcio, como leite e derivados, também diminuem a absorção do ferro e devem ser evitados. Tchau. 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 Tchau.